Um dos deputados é pouco. Nós queremos um grupo parlamentar que seja tão reforçado quanto possível para cumprir com os nossos objetivos eleitorais, que são efetivamente de crescer, ter essa representação parlamentar em grupo, ou seja, que segundo o Regimento da Assembleia da República nos dá direitos que um deputado único não tem. Está disponível para integrar um governo se for feito esse convite? E já agora, que pastas é que acharia que seriam as mais adequadas? O LIVRE está disposto para um acordo multilateral, como eu estava a dizer. E, portanto, depende muito como for a relação de forças no dia 10 e como outros partidos estiverem posicionados também. Agora, o que devo dizer é que não tem nenhuma dificuldade em aceitar que possa ser necessário esse acordo não ser só parlamentar, mas ser de governação. E que, se for de governação, o LIVRE estará pronto para também fazer parte de uma solução governativa e não só o parlamentar. Claro que há áreas nas quais o LIVRE tem uma apetência muito maior, a área do ambiente, a área da ciência, tecnologia e ensino superior, áreas que são de futuro para o nosso país. Como é que o LIVRE pensa ou tenciona combater esta questão do voto útil que, nas últimas eleições legislativas, já falámos um pouco sobre isso, acabou por fazer com que houvesse uma maioria absoluta do PS? O histórico da maioria absoluta nestes dois anos é suficiente para levar as pessoas, considera, a votar, por exemplo, no LIVRE? Ou o medo da extrema direita é mais forte do que isso? As duas questões estão interligadas. Eu creio que o voto útil não será tão forte nestas eleições. Claro que nós teremos que explicar às pessoas porque é que ele não é tão forte, porque é que ele não se justifica tanto. É porque, basicamente, estas eleições são eleições nas quais o que interessa saber, aquilo que dará estabilidade ao país ou não, será ter uma maioria de esquerda, uma maioria de progresso, que já provou no passado que pode dar estabilidade ao país quando tem um acordo escrito, e por isso insistimos tanto nisso, ou uma maioria de direita cada vez mais radicalizada e sequestrada pela extrema direita. Haja aí acordo formal ou não, isto é, a geringonça contra a barrafunda, não é? E acho que António Costa foi feliz ao definir a maioria de direita, pelo que estamos a ver nos Açores, como uma barrafunda.